A produção de combustíveis é regulada pela ANP por questões de segurança e qualidade. Quando produzimos o combustível em casa ou nas propriedades rurais, ele não tem a mesma qualidade dos processos industriais certificados. Sem passar pelos processos adequados, o uso de óleos vegetais como combustível causa danos aos motores em função da presença de glicerina e outras impurezas.